Olá pessoal, tudo bem? Sou o Engenheiro Civil Rodrigo e hoje vou ensinar vocês ao tutorial passo a passo da ferramenta de vigas em concreto armado do site Calcula Civil. Então esse aqui é o nosso layout básico, como vocês podem ver. Para isso a gente vai fazer um exemplo prático, ou seja, calcular uma viga de verdade aqui e aí vocês já conseguem ver como a ferramenta funciona. Beleza? Vamos lá? Então, antes de tudo, é importante vocês terem em mãos os esforços da sua viga que você quer ou vai calcular. Nesse caso, fiz um modelo aqui de uma viga de 3 metros e meio, ok? Com um carregamento vertical aqui de 25 kNm, que vai ser bi-apoiar, ok? Exemplo, só atítulos de exemplo. Então aqui no nosso cálculo eu vou fazer no F2, vocês podem fazer cálculo à mão, usar aquele ao quadrado sobre 8, tanto faz. O importante é saber os momentos de cálculo e os cortantes de cálculo. Então de momento nós temos aqui 38 kNm, isso aqui de momento, e de cortante nós temos o máximo de 43.8, vamos usar 44 kNm. Tendo isso em mente, a gente volta para o site e coloca aqui os dados da nossa viga. Recomendo vocês iniciarem o tamanho da sua viga de acordo com a sua arquitetura, por exemplo, se tem um limitante de largura de 15, colocamos 15. E a altura da viga, que é o mais difícil de definir, recomendo vocês estipularem primeiro entre 9% a 10% do vão. E se não entrar, vocês podem colocar um pouco mais. Ou também se vocês precisam definir um pouco menos de altura, também coloca um pouco menos, e daí se não entrar, vocês vão aumentando com a necessidade, beleza? Porque aqui a planilha vai calculando, o salt vai calculando para você de acordo com os dados que você entra. Podemos começar com 30 cm de altura, tá? É um vão de 3,5. Creio que vai entrar, se não entrar, a gente aumenta. Cobrimento, vamos considerar um cobrimento de 2,5. Como eu falei para vocês, aqui agora a parte a gente coloca os esforços. Nós vimos que nós temos um momento de 38,3, tá? Aqui, vamos colorar o que vai ser o momento de cálculo, ou seja, a carga que eu já coloquei já é considerando os fatores de segurança. Então, 38,3. Lembrando, aqui nós precisamos colocar 38,3 kNm. Então, como aqui no F2 já nos dá em kNm, colocamos aqui kNm. Momento superior nós não temos, como a viga B apoiada não tem aumento negativo. Caso tenha aumento negativo, armadura superior, vocês colocam aqui, tá? Se for uma viga bem engastada, ou que tenha algum engaste em algumas extremidades, ou também se vocês têm alguma verificação de momento negativo na viga de vocês. De qualquer forma, o programa vai calcular também o momento mínimo na parte superior, tá? E vai armar por momentos mínimos, beleza? E o cortante máximo na nossa viga, a gente viu que o cortante máximo era 43,8. Vamos considerar 44, ok? Barras. Vamos considerar que a nossa barra superior, a gente vai usar uma barra de 10 mm, e na barra inferior, que é o momento positivo, momento inferior, nós vamos considerar que vamos usar barras de 12,5. Os estribos vou deixar de 5 mm mesmo, beleza? Só clicar em calcular, e aqui ele vai calcular, tanto a parte da barra inferior, a viga passou, tá? Tá um pouco mais armada, justamente porque a gente colocou uma viga um pouco mais baixa, tá? De 30 e não de 35. Armadura superior, ele calcula uma armadura mínima também, colocou duas barras de 10 aqui na parte superior, e o cortante ele verificou que seria necessário uma área de aço de 2 cm², e isso equivale a um estribo de 5 a cada 20, tá? E aqui, o próprio programa faz um detalhe aqui da armadura, ou seja, duas barras de 10 em cima, 4 de 12,5 embaixo, e os estribos aqui a cada 20. Rodrigo, posso mudar a dimensão? Pode mudar a dimensão, ok? Seja por dois motivos, ou pra colocar menos armadura, ou se você tem espaço, pode talvez colocar. A gente colocou, começou de 30, podemos colocar 35. Vamos ver o que sai de armadura, vamos ver se reduz alguma coisa. Reduziu em área, mas não reduziu em barras. Justamente por quê? Porque sempre se dá arredondo das barras pra cima, porque não tem como colocar 3 barras e meio. Podemos colocar uma 15 por 40, e vamos ver o que dá. 15 por 40, já iria pra 3 barras de 12,5, assim que reduziria. Aí vai de você, ver o seu espaço, ver o que você prefere, fazer uma vega mais alta, que vai comprometer talvez um pé direito, e gastar menos armadura, aí vai dar a sua escolha, beleza? Aqui a gente também pode ver que se a gente altera a classe do concreto, a armadura também pode ser alterada, ok? As bitolas, pode trabalhar com bitolas maiores, 16, e reduziu a quantidade de barras, e assim por diante, beleza? Bom, também deixarei o link do Cálculo Civil aqui embaixo, ou em algum lugar aqui do nosso vídeo e do nosso site, beleza? Fico por aqui, até a próxima, tchau. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, da ferramenta, qualquer dúvida pode deixar nos comentários, nas nossas redes sociais, que ficarei lisonjado em esclarecê-las, ok? Fico por aqui, até a próxima, tchau. 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 Tchau.